salve salve rapaziada Junior Mods em mais um vídeo galera esse vídeo aí já viram no título já é zica pra caramba tá deixando aí um grande salve pro meu parceiro Elite Mods mais uma coisa dele aí galera pra fortalecer vocês não é pensando e não, é pra fortalecer todo mundo rapaziada, o cara pegou um ok de um mod pra tá disponibilizando pra vocês então todos os créditos desse vídeo vai pro Brother Elite Mods esse canal aí como vocês estão vendo, beleza então peço a vocês que por gentileza galera, fortalece o Brother aí porque ele merece, ele tá fazendo aí pra ajudar vocês, então não custa nada a gente chegar e ajudar o Brother, beleza rapaziada, o canal dele vai ser o primeiro link da descrição do vídeo, a Key do mod vai tá na descrição do vídeo beleza a IDPS também vai tá na descrição do vídeo, o cara até IDPS o cara jogou pra vocês rapaziada no final do vídeo aí eu vou tá mostrando a conversa com o que eu tive com ele, beleza ele mandando aí a Key do mod o site e a IDPS pública lá pra galera baixar ah Júnior, mas a IDPS é pública é rapaziada, é pública que é pra todo mundo se fosse privada eu não ia postar no canal beleza mas a IDPS que tá rodando de boa que eu já testei a IDPS a IDPS tá pegando pode ser que venha banir a IDPS e o mod pode, com certeza mas aproveite enquanto tá pegando e coloquem aí rapaziada vai aqui no meu canal se inscreve se caso não for inscrito beleza tá agradecendo também ó 2.343 inscritos tamo junto rapaziada muito obrigado aí pela força que vocês dão compartilhar deixar like comentar criticar isso tudo pra mim é válido beleza ninguém é obrigado a gostar do meu canal então só tenho a agradecer a todo mundo beleza então galera vem aqui no meu canal se você é novo se inscreve ativa as notificações já deixa o like no vídeo compartilha pra rapaziada se você já é antigo então vem aqui no meu canal vai no vídeo aqui embaixo no link da descrição você vai clicar aqui vai ser direcionado diretamente para o canal do meu brother Elite Mods beleza e vem aqui se inscreve e ativa o sininho tranquilo que breve aí no dia 11 ele já tá voltando com os vídeos bem zica beleza galera então como eu falei vou tá deixando na descrição do vídeo o primeiro link é do canal dele depois vai vir aí a Key do Sem Jases que eu vou mostrar a vocês que se for se tiver banida a Key vai mostrar aqui que tá banida beleza se a Key tiver banida vai mostrar que tá banida eu não vi ainda não vi ainda a IDPS sim a IDPS eu já testei e tá pegando de boa certo desculpa aí que eu apertei aqui apareceu rasquei aqui do modo menu do meu beleza então bem vou tá colocando aqui a Key pronto já tá aqui que eu tinha digitado mas eu não vi ainda honestamente mesmo não vi ainda eu só digitei a Key já para não ter que estar digitando tudo de novo deixa eu colocar só os tracinhos aqui que tem que colocar deixa eu corrigir que eu coloquei dois aqui também pronto beleza bom eu vou apertar aqui rapaziada se porventura aparecer que tá banida infelizmente mas se não vamos nessa beleza galera aqui foi até do parceiro Freita Mods Freita Mods também tem um canal vende as paradinhas também DDoS VPN mod menu beleza parceiro aí que fortalece pra caramba galera também então bem galera o mod tá funcionando normalmente normalmente beleza só vocês virem aqui em downloads e tá baixando o mod aqui tá a opção que ele abre beleza então galera tá muito zica esse vídeo creio eu que merece aí bastante like merece ser compartilhado com a rapaziada até porque é uma Key privada como vocês podem ver isso aqui é o site do Sem Jazz Oficial certo isso aqui é um site oficial do Sem Jazz não é uma Key craqueada não é um mod craqueada é um mod é um mod privado original beleza então o cara que fortaleceu aí pra tá ajudando vocês então todos os créditos aqui é pra ele vou tá mostrando pra vocês aí agora rapaziada a conversa que eu tive com ele no Whatsapp beleza então antes disso não esquece de passar nos canais parceiros que estarão na descrição do vídeo beleza tá deixando salve monstro aí pra todos eles nós dois não dá é e os problemas ganham peso breve aí vai ter sorteio aqui no canal de mod menu vou tá sorteando mod menu aqui no canal vou tá sorteando contas também aqui no canal tô só aguardando chegar aqui ó 3k quando chegar com 3k aqui vai ter uma surpresa bem bacana pra vocês beleza então acompanha aí a conversa aí com o parceiro Elite Mods que disponibilizou aqui essa key dos 6 jazes aqui o 6 jazes novo beleza 12.0 tranquilo 6 jazes novo e a IDPS pra vocês estarem baixando pra quem tá com o videogame banido beleza então acompanha aí rapaziada pronto galera aqui é só a continuação do vídeo beleza que iniciou aí então só pra vocês realmente tá conferindo aqui que foi o brother o parceiro aqui cara zica pra caramba moleque muito gente fina que foi o Elite Mods beleza que tá disponibilizando pra vocês esse mod menu que é uma uma key privada certo é uma key paga não é grátis beleza tanto é que o site tá aí na descrição como eu já falei o link a update vai tá a update não perdão a IDPS vai tá aí na na descrição eu ia falar da update dele beleza galera então bem é dê essa moral aí pra ele beleza rapaziada dê essa moral pra ele porque porque o cara tá fazendo isso aí pra ajudar vocês então como eu falei aí se inscreve no canal dele que vai tá na descrição do vídeo primeiro link da descrição não esquece de passar lá breve aí ele tá voltando a gravar dia 11 mais ou menos como eu já tinha conversado com ele aqui ele vai tá voltando a gravar beleza então se inscreve aí no canal dele não esquece de deixar aquele like monstro no vídeo aí pra fortalecer comenta aí também o que vocês acharam compartilha com a rapaziada ainda que não conhece o canal pode tá vindo também breve aí rapaziada eu vou tá fazendo sorteio de mod menu beleza vou tá fazendo sorteio de mod menu tranquilo e entre outros sorteio aí de conta também pra quem tem play travado mod menu pra quem tem o o play destravado e etc beleza então galera espero que você tenha gostado do vídeo tamo junto rapaziada falou é nóis e fui tá tchau tchau